Eu queria falar da morte do Senna, né? Acho que é um... Passar por esse capítulo. Se não me falha a memória, eu não sei se você estava na pista. Estava em San Marino, né? Estava na transmissão, né? Você estava... O Roberto Cabrini, se não me engano, foi o Cabrini... Foi o ano que o Cabrini fez pela... É, isso. Ele foi para o hospital. Cara, que final de semana traumático, né? Tudo aconteceu. Tudo. Ratsenberg primeiro. Que foi bizarro, aquela cena... Primeiro Rubinho. Rubinho na sexta-feira quase morreu. Com o bração para fora do carro. Rubinho quase foi. E o Senna, aquela cena do Senna... No aerofólio traseiro do carro, olhando aquilo, para mim, é muito impactante, né? Sabe como que chamava o nosso cinegrafista, que era um francês? Deus. Mentira. É, Deus, na verdade, mas era... Deus. Não, não, conhece mesmo Deus. Deus, que fez essa imagem. Deus, que fez a imagem. Do Senna segurando... Essa cena é... É incrível, essa imagem é incrível. Essa cena é de arrepiar. Essa cena é de arrepiar. É absurdo. Do Senna olhando aquilo, como se fosse uma despedida mesmo. Ele olha aquilo, ele fica observando, ele pensa, ele olha... Se você for pensar pelo lado frio da Fórmula 1, ele podia ter isso. Eu já vi essa interpretação. Ele podia estar ali dizendo o que é que tem de errado nesse carro que eu não consigo alcançar no chumar. Que era o carro dos sonhos. Porque ele estava há dois anos querendo ir para o Williams, guiar aquele carro, que era o carro dos sonhos, né? Ele passou a perna no Prost pra guiar aquele carro, né? Tanto que o Prost campeão do mundo, o Frank Williams demitiu o Prost. E mudaram o regulamento. E aí mudaram o regulamento. Tiram a suspensão ativa, né? Tiram a suspensão ativa e o carro ficou... Quem que estava lá atrás? Era o Balestra ou não? Já tinha saído. Era o Mosley. Não, foi obrigado a tirar a suspensão ativa e o carro ficou muito difícil de dirigir. Mas, olha só. O cara chamava-se Ayrton Senna. Sim. Esse mesmo carro, no final do ano, com um cara chamado Damon Hill, que do Ayrton Senna para o Damon Hill... Porra, a distância... Sim, abissal. Uma distância abissal, o Damon Hill seria o campeão do mundo, não fosse a vigarice do Schumacher. Então, era uma questão de paciência. Paciência. E tem uma frase do Senna que mostra que ele não tinha isso. Ele falava... Justo na minha vez, os caras foram errar. Mas não era errar. Era questão de... Ajustar. Ajustar, chegar, levar aquele carro pra frente. E até hoje comprovaram que foi a barra de direção. Sim, sim. Não comprovou. Disto a comprovar. Comprovado, comprovado. Que foram tirar peso, enfim, fizeram uns furos na barra, um negócio desse. Sabe que o Senna morreu na pista? Morte... Uma morte... O que a polícia chama de morte não é aquilo, né? Que a polícia decreta como morte. Coração parar de bater. Coração parar de bater. Ele não parou de bater ali. Parou de bater no hospital. O fim de semana foi o fim de semana mais trágico na história da Fórmula 1, né? Com certeza. Com o Rubinho no acidente, que quase morreu. O Ratzenberg é que morreu no sábado e no sábado no domingo. Todo mundo que, obviamente, estava vivo no ano de 94, se recorda onde estava no momento que aconteceu aquilo. Que loucura, né? É igual a Torre Gêmeas caindo. Exatamente. Aí você tem a exata dimensão do quão o Ayrton era ídolo para os brasileiros, diferentemente do Piquet. Você tem essa dimensão exatamente pela frase que você acabou de falar. Da idolatria que o brasileiro tinha pelo Ayrton Senna. Eu diria autoridade, né? A autoridade que o cara tem de... Não só de você não gostar, mas a autoridade dele era tamanha... Ele era um ídolo. Eu acho que é bem idolatria. Ele era ídolo, Carioca. Porque ele era, naquele momento, o nosso futebol não estava bem. A gente até ganhou a Copa do Mundo em 94, mas ganhamos no pênalti com o Italiano Santos chutando para fora. Nós não estávamos bem no futebol. Vamos lembrar. Vamos lembrar um detalhezinho. Carreirão e a sua retranca. É, exatamente. Lembrar um detalhezinho, só para interromper um pouquinho, Sérgio. Não, por vontade. Entre os fãs do Piquet, a maioria dos fãs do Piquet estão os caras que gostam de automobilismo, que seguem automobilismo. Os fãs do Senna tinha muita mãe. Faltou a imagem? Tinha muita mãe, muita mulher, mãe que falava assim, pô, esse é o filho que eu queria. Isso não era o caso do Piquet. Mas vamos combinar. Espera aí, espera aí. A camisa dele reflete alguma coisa. Tinha todo um trabalho em volta, né? Todo, mas exatamente isso. O Senna era muito mais marqueteiro. Time bom. A irmã trabalhava assim. E também, unido a isso, a TV Globo utilizou isso para que... O Galvão. O Galvão. Sim, o Galvão, a TV Globo, que eu falo em Galvão Bueno, o Reginaldo, os que participaram... Monstro. Exato, Monstro. Utilizaram isso como a formação de um ídolo. Ou seja, isso foi construído, né? Houve uma construção do ídolo. O Galvão tem isso, né? De criar personagens. Ele é um formador de opinião. Ele é um... Hoje não se fala de digital influencer. Ele é um super digital influencer. O Galvão. Que desde a época... Sem internet. Sem internet. Porque ele era a voz da... Ele que transmitia aquilo. Mas o Galvão tem um negócio que era muito louco. No futebol, pode ver, ele pegava um herói e um vilão. Ah, juiz, esse juiz aí. O Arnaldo, olha aí, apitando. Ele pega um ídolo e um vilão. Como ele faz a Fórmula 1, ele faz a mesma coisa. Mas é como ele fala. Aquilo é ruim esse piloto, hein? O Mascariu Abel. É lá, olha aí. Como ele fala, ele é o contador de história. Não, ele cria, né? Tem que criar. Porque, às vezes, também, isso aí faz parte da técnica. Porque, às vezes, o negócio não tá bom, o jogo não tá bom, a corrida não tá boa. Você tem que dar uma animada. Senão, o camarada, nós com o controle, é uma coisa. Muda na hora. Isso é muito chato. Fala assim, pô, Regi, se a corrida tá ruim pra caramba, o cara tá ruim, peraí, pum. 20 segundos na frente, né? É, você não pode. Isso aí é uma técnica, porque o negócio, a gente tá falando de negócio, televisão é um negócio. Então, você tem que arrumar um bom ídolo, um bom vilão, um personagem, um bom ou mal, né? Os coadjuvantes, você tem que ter isso tudo. Tem que contar a história. Tem que contar a história. Tem que ter enredo. Vamos lá. Ayrton Senna, final de semana, San Marino. Quando você viu a imagem, você já imaginou a tragédia? Como é que foi pra você, lá no loco? Eu não vou dizer pra você que eu imaginei a morte, mas eu imaginei que a coisa era mais séria do que parecia. Porque a gente tava acostumado com o negócio do cara bater... Bater no cinto. Bater no cinto e levantar. Verdade. Que tem uma pintura muito bacana. Do Ademar, eles saírem do cara. Mais cultura, mais cultura. É do Ademar Cabral. O Ademar Cabral fez isso. Mas antes disso, tem uma pintura do Tcheco. Então, talvez o Ademar tenha se inspirado nessa pintura. Se inspirado nessa pintura. Era um búlgaro, uma coisa assim. Mas eu senti que era mais feio. E o Galvão tava do meu lado. A cabine em Imola é um negocinho extremamente apertado. E a gente fica de frente pro monitor e a pista aqui do lado. Mas a pista, esquece. Você vê, é passar no box. Passar na frente do box. E o Galvão desse lado, eu no meio. E nós tínhamos, na época, a Globo sempre usou um técnico de áudio, né? Pra equalizar tudo lá, que era o Cláudio Amaral. E o Galvão suava muito sempre nas corridas. E nesse dia, que tava calor, quente pra caramba, né? E ele com lenço, assim, suando, suando. De repente, o Galvão, de repente, ele olhou pra essa janelinha e tirou o olho da tela por frações de segundo, quando bateu. Eu toquei a mão no joelho dele e se enxamei. Ele olhou e falou, cena bateu forte. Podem ouvir a gravação. Cena bateu forte. É isso mesmo. E aí, ele começou aquela coisa toda, suando e se limpando. Desesperada. Tinha uma hora que ele passou por trás de mim, apertado, assim, saiu pra fora. Saiu pra fora. Aí, tomei conta da narração. Não, não. Da transmissão. Da transmissão daquilo que, eventualmente, estivesse acontecendo. E ele demorou uns cinco minutos pra voltar. Chorando? Eu olhando... Ou preocupado? Não, eu olhando... Preocupado. Preocupado. Não chorando? Não vou dizer... Talvez, talvez. Porque ele ficou meio fora do alcance da minha visão, assim. Mas, depois, voltou. Retomou a coisa, normalmente. E fomos embora. E, quando terminou tudo, eles já tinham combinado... Nessa corrida, estava o irmão do Senna, estava o sócio, que era o Birajara Guimarães, e estava o Braguinha, que estava sempre. E eles já tinham combinado... Então, o Braguinha já tinha combinado com o Gerhard Berg de ir no helicóptero do Berg e ir pra Bolonha, no hospital. E o Galvão ia junto. E, se for ver, o Berg bateu muito mais feio na tamburela. É. O Berg deu uma porrada. Pegou fogo. Em 89, assim. Um incêndio. Batida muito mais feia. O Piquet bateu ali. O Piquet bateu em 87. O Mâncer bateu feio lá. O Piquet em 87, o Berg em 89. Que foi uma cena traumática. A porrada do Berg foi horrorosa. A do Berg, você imagina que o cara não vai sobreviver. É igual a do nosso amigo Narraiz também, que é um negócio assustador, aquilo ali. O Berg, eu achei que ia morrer. Por aí você vê que é uma fatalidade. Porque a do Berg, como sair daquele carro pegando fogo, né? É uma fatalidade, aquela coisa que solta e pega num ponto... Um milímetro. Um milímetro. Entra pela viseira, né? Um milímetro pra cá, tinha passado, né? Enfim. Enfim. É isso aí. Aí eles foram de helicóptero pro hospital e eu continuei lá em cima, eu e o Cláudio Amaral e o Cabrini, com um celular, aquele celularzão, foi embora pro hospital e de lá ele falava com a gente pra que o Cláudio equalizasse o som dele, que o Cabrini mandava o som para o Brasil. Então, dando as notícias lá. Até que ele deu... Ah, enquanto isso, o Rubinho, que tinha batido, né? Que tinha ido embora pra Inglaterra, tava na casa dele, ficava ligando pra mim. Tem notícias? Tem notícias. Mas ligando a cada três minutos. Tem notícia? Tem notícia? Falei, ó, não tenho ainda. Quando tinha alguma notícia, falaram isso. O Senna, naquela época, ele era o cara. Tanto que ele tinha uma ascensão sobre os pilotos, sobre a Fórmula 1. Tipo o Hamilton hoje, assim. Eu acho que mais, porque ele era mais envolvido, mesmo sem ter causas, digamos assim, o Hamilton hoje é envolvido em causas. Ele não é envolvido diretamente com os pilotos. Se algum piloto vai se machucar, óbvio, ele pode ir lá por uma gentileza, uma benevolência. Mas o Senna, não. Ele se preocupava com todo mundo. Eu me lembro que o Senna largou o treino pra ir ver o Rubinho. E depois, ele não queria que tivesse no sábado mais o treino classificatório, depois que o Ratzenberger morreu. Verdade, né? Quer dizer, esse fim de semana, o Senna tava tomando conta. Hoje, na Fórmula 1, não teria, né? Um cara cuidando... Não, se morresse um cara na pista, não teria corrida, né? Eu não sei dizer. Não sei dizer pra você. Depende do país. Depende do país. Não, acho que a organização hoje, a internet... Eu acho que com medo, exato. Não faz sentido ter a corrida. Com medo do que venha a acontecer, não tem muito. Mas, na verdade, naquela, até aquela época, e muito antes disso... Meio sem alma, né? O bagulho meio... Como é que o cara morre na pista? Mas era desde sempre. Era desde Carioca. Carioca, desde sempre, a morte faz parte do automobilismo. A Fórmula 1 tem sempre a morte rondando. O automobilismo tem sempre a morte rondando. Na época que o Emerson entrou na Fórmula 1... Um negócio meio punk, né? Cara, na época que o Emerson entrou na Fórmula 1 e ele fala isso, a foto que todos os pilotos faziam no início da temporada, ele fala, bom, três daqui não vão estar aqui no final. Ué, você quer a coisa maior que o Jack Stewart falou há três ou quatro dias atrás? Ele foi perguntado exatamente sobre essa situação de falecimento de pilotos. Ele falou, eu já fui a 57 enterros de colegas. O Jack Stewart. 50 e sete. 50 e sete. O cara corria com árvore na beira da pista. Você pode imaginar isso? Caraca. 50 e fora os outros acidentes todos que só se machucaram. Mas ele foi a 57 funerais. Ele falou isso. É, faz parte. Não tem jeito. Que absurdo, cara. Não tem jeito. Mas foi, o Senna foi um negócio assim que, eu imagino pra você que era amigo, jogava tênis, viveu, conviveu com a família, com o tamanho, sentiu toda a dimensão, saber é uma coisa que você parece que não acredita, né? E essa amizade tinha retornado menos de um ano e meio antes disso. É que você falou. Teve uma corrida na França que teve uma greve de caminhões e que então o Cabrini foi deslocado pra fazer a parte política, enfim, que a gente chama de... Jornalismo. Jornalismo. É, ó, não vai fazer Fórmula 1, vai cobrir lá. Fazer a história dos caminhões e eu passei a fazer a reportagem, só que o Senna não falava comigo. Foi isso em GP da França. Então eu usava o quê? Eu esperava o momento em que ele fosse falar com os brasileiros e eu ficava próximo dele. Com o microfone. Próximo nessa distância, assim, de três metros. Não, sem microfone. Ah, sem microfone. Eu tinha essa ética toda, eu ficava ouvindo pra ouvir as informações e pra fazer a matéria e se não tivesse fala dele. Não teria, o problema era dele, o problema era dele. Não quer falar, não fala, não vai pro ar. Só que sempre tinha um produtor, uma coisa, vai lá e grava e pra ele era interessante ir pro ar a fala dele e pronto, ele ia. E eu usava essas informações. Nesse dia, na França, depois de um negócio desse que tinha uma rodinha de brasileiros lá, que a rodinha se dissipou, ele veio até onde eu estava. Falou, olha, tudo que aconteceu entre a gente e tal, foi muito grave e tal, mas aquilo, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer daquilo tudo. Eu percebo que você, cada vez que estou dando entrevista em português, você fica perto pra ouvir, porque jornalisticamente você precisa disso e tal. A partir desse momento, você precisou de mim, bate ali no motorhome da McLaren ainda, bate ali, que eu abro a porta e você vai ser bem recebido. Foi a melhor parte, né? Porra, foi a melhor parte. Porra, acho que... Sábio, né? Para uma pessoa que não sabia pedir desculpas, como ele, eu considero isso um bom pedido de desculpa. Ele não sabia pedir desculpa. Nunca soube. Perdão. Nunca soube nem isso, não. Era um cara de difícil... Ele era uma pessoa de poucos amigos, difícil? Não. Não? Difícil era, mas ele era difícil assim, com ele mesmo. É o tamanho. Com ele mesmo, sabe? Com ele mesmo, uma pessoa assim que... Sabe o que o Galvão falava? O Galvão falava assim pra mim, gozado. Eu sou muito mais do jeito do Piquet e você é muito mais cabeça ruim, igual o Senna. Então, vocês deviam ser mais amigos e eu mais amigo do Piquet. Porque era assim, um cara muito pra dentro, muito voltado. Introspectivo. Introspectivo. Tica da cá 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 A CIDADE NO BRASIL